Boa noite pessoal, vamos lá, mais um vídeo aí pra vocês, fechamento do mercado americano, semana né, o swinguinho de 4 a 8 de janeiro Espero que vocês tenham feito dinheiro essa semana, foi uma semana muito boa E lembrando aí que na descrição a gente tem o link do Telegram e tem também o link do BTG pra vocês, beleza pessoal, vamos lá Então, o S&P segue dentro daquela tendência que a gente tava falando, aquele super trend, aquele canalzinho ali E tá indo embora, tá, então por enquanto nenhum sinal de reversão, apesar de a gente ter dias de um overnight, alguma coisa, uma queda forte Depois ele se recuperou, tá, em todos os momentos ele fechou dentro do canal, ó, você vê que ele não teve fechamento abaixo do canal Tá, não teve fechamento fora do canal, então o que que isso implica? Isso implica que a gente pode ter um movimento aqui dele espetar esse preço e voltar pra fazer um teste no fundo do canal Então a gente tem que ficar esperto que provavelmente ele pode, não precisa fazer um teste no fundo, mas ele pode fazer isso aqui, ó Tá, então o canal encosta e depois ele rompe de novo, né, e segue no canal Então enquanto ele não romper o canal nem pra um lado nem pro outro, a gente tem que tá disposto a passar por tudo Ele pode romper aqui? Pode Se ele romper aqui, o que acontece? A tendência é ele duplicar o canal aqui pra cima Então a gente vai seguindo a tendência que ele vai fazer, então ele vai desenhando e a gente vai seguindo o que o gráfico tá fazendo Ó, o BV bem forte, ó, o BV rompeu os topos anteriores, tá, do S&P, isso significa um volume de compra muito forte, tá, no S&P Tem estímulos americanos e tudo mais, o fim dessa briga aí da eleição Então a tendência é que o mercado continue subindo, estamos numa tendência de alta, então a gente compra Então vamos dar uma olhadinha nos papéis como ficou É, pô, a gente realizou ela no topo histórico, né, ficou na vez que tá no topo histórico Agora ela tá voltando, o resto é a gente saber se ela vai fazer um pullback contrário, né, um pullback de venda Ou se ela vai fazer uma trick entry de compra O que seria uma trick entry de compra? A trick entry seria ela fazer esse movimento, voltar aqui na 20 e de novo testar aquele topo Então a 20 vai vir aqui e ela vai testar pra romper aquele topo lá Então dá pra pegar ela aqui nesse meio do caminho? Dá Desde que ela deixe uma entrada pra gente, que a gente tem uma entrada segura Com movimento, volume, o BV já tem que tá rompendo Isso tudo a gente vai acompanhar nos próximos dias, tá A pled material, usar a mate, a gente tava querendo pegar ela, mas ela não deixou um pullback bonitinho E ela foi embora, vou tirar da lista aqui um pouquinho, tá A net, a net rompeu ontem aqui, eu não entrei nela porque eu entrei em outros papéis Mas a net tá bonitinha, ó, deveria ter entrado, ó Ela rompeu no final do dia, deixa eu ver se eu não me engano Não, ela até que rompeu cedo Deixa eu ver, né, foi ontem, né, se aquele que tá vendo é hoje É, ela rompeu no final do dia aqui, ó No último candle do dia que ela rompeu Tá, então por isso que eu acabei não pegando Porque eu achei que o mercado não ia ter essa força que teve, né Então você vê que aqui, ó, o BV O BV rompeu, essa passou, hein Devia ter pego, ó, BV rompeu, volume, rompimento, foi embora Já teria dado até alvo Na net, ó, a net teria até dado alvo já Já teria até feito uma RP já na net A VY A VY na quarta-feira, comentei com vocês Volume Rompimento, ó, BV E ela rompeu aqui Não gostei muito Ela até tá bonita, mas eu não gostei muito Porque ela veio furando muito a 20 aqui, ó Tá vendo, ó, e ela não fez uma pausa bonita na 20 Mas tava interessante Hoje ela devolveu Também era coisa até, talvez pudesse até ter feito uma RP, ó Deva até pra ter feito uma RP já Quem pegou na quarta-feira ter feito uma RP aqui nesse topo Tá Best Buy Best Buy tá retomando alta, vamos aguardar A BDX BDX eu tô nela, então a gente tem essa região de alvo Tá, entrei nela aqui, ela tá começando a evoluir As médias já tão acelerando bastante pra alta, tá Então vamos aguardar ela chegar lá em cima, tá Essa é a ideia A BK, Bank of New York Mellon Tá, então a Bank of New York Mellon não deu uma entradinha perfeita Apesar que isso aqui deu uma entrada esticada, né E depois rompeu, vou tirando um pouco da lista aqui BLK também, ó, tá indo no alvo lá, deu entrada aqui, ó BLK nessa barra, teria dado entrada Aí fez um rompimento falso, depois ela decidiu ir de novo BNS BNS, ela até poderia ter dado um rompimento aqui ontem Mas, ó, você vê aqui, não entrou o volume Eu quase peguei ela ontem, ó, não entrou o volume O ABV rompeu, mas ela veio debaixo da 20, ó Como ela veio debaixo da 20, aqui, ó Ela veio daqui, ó, direto, né Então agora ela tá fazendo um pullback aqui E se ela romper aqui, aí ela vai ficar linda Então vamos segurar, porque agora ela fez um pullback e segurou na 20 Então ela pode ficar bonita pra próxima semana Bitcoin sem freio, né, indo embora, 40 mil A gente tem a BYD, que a gente tava falando com vocês que eu tava tentando pegar Né, que eu falei que ela segurou aqui se ela rompesse direto Mas como ela veio, abriu muito embaixo Eu fiquei com medo dela de pegar E ela acabou indo direto mesmo, foi embora Caterpillar também rompeu Eu lembro que a gente tava monitorando ela aqui, ó Então ela veio, segurou, só que o rompimento dela foi feio Não peguei porque ela não rompeu Ela não fechou rompendo Ela fechou abaixo No dia seguinte ela já abriu em alta E foi embora Já foi em alvo também Vamos tirar ela da lista aqui A Churchill White Churchill White, ó, tá acumulando ABV, ó Tá vendo o ABV subindo? Então vamos aguardar o quê? Vamos aguardar ela vir e fazer um pivô aqui pra cima, ó Tá, então a gente vai pegar isso aqui Tá, na Churchill White A Chegg A Chegg ela rompeu, mas ela veio esticada, ó Quatro barras O que a gente vai esperar na Chegg? Aqui a gente vai poder fazer o quê? A gente vai fazer assim, ó Vamos esperar ela fazer Por exemplo, duas barrinhas A nove vai vir aqui, ó Então ela vai fazer Se ela fizer isso, né Então ela vai fazer aqui mais uma barrinha Quando ela fizer uma barra aqui pra romper A gente vai pegar nesse rompimento Ou na violação aqui até Tá É isso que a gente vai tentar fazer na Chegg CM CM ela veio direto debaixo da 20 Ó a CME que eu decidi estopar ela Ó lá, foi embora Todos os bancos, né Puxaram forte A Dan A Dan também não deixou uma entrada legal pra gente Já disparou A Dan é um papel muito bom de operar Tá A DuPont A DuPont Eu não quis pegar ela Porque eu achei ela muito esticada Porque se o nosso stop tava aqui embaixo Ela praticamente já tava no alvo de risco Mas ela tá muito forte Foi embora Tá DE DE a gente pegou Então DE Foi entrada aqui Primeiro parcial Segundo parcial Por que o segundo parcial? Porque ela já tinha esticado muito do alvo Ela já tava Tinha passado do terceiro alvo Então quando ela fez aquela máxima lá Esticou tanto da 20 Eu preferi sair Porque se você reparar Uma coisa que vocês tem que sempre prestar atenção Você vê que a DE Ela não é um papel que afasta muito da 20 Diferente de Tesla Que eu vou mostrar pra vocês hoje A DE Ela não se afasta muito da 20 Então quando ela faz um afastamento desse Com certeza ela vai voltar Ou vai lateralizar E vai ter um outro movimento Aí a gente volta e pega ela de novo Tá O importante é Pôr no bolso Tá Não deixar voltar Então a Electronic Arts Vindo aqui direto de baixo Vou tirar ela dali um pouquinho Esther Lauder Segurando aqui Tô querendo pegar o rompimento desse topo ali Tá 50 Foi embora Vou até tirar Não deu entrada Você vê que ela não deu entrada Já abriu com um gap de fuga Os bancos abriu tudo com um gap de fuga nesse dia Não deu pra pegar a entrada Se foi na quarta-feira Tá A Rony Rony Que não estopou ainda Ainda pode levar nessa mínima aqui Mas ela já tá ficando feia Apesar que o BV deu uma acelerada Mas ela tá ficando feia O que que eu faria? Se Já teria saído Porque no ponto de entrada Depois dessa queda Eu já teria saído Mas você pode estar espremendo ainda Pra tentar sair com ganho HPQ foi embora Ela já foi no alvo de risco Tá Então já teria que ter feito uma parcial ali pelo menos A IA Que tá lateralizando Esperando as médias IBKBR IBKR Foi embora direto A IDEX Eu peguei ela hoje Tá Então qual é a ideia de IDEX? Ela Você tem dois alvos aqui pra IDEX Tá Então deixa eu pegar aqui Maior pra vocês verem Então você tem Esse pivô Tá Que é o que eu vou fazer Vou tentar pegar O toque desse Nesse alvo Tá E você tem Essa perna de baixo aqui Que você pode projetar pra cima também Que ele rompeu E ele vai projetar pra cima Mas a perna de baixo Se a gente for traçar aqui Interessante a IDEX Tá E SRG E SRG Tava mapeando também Lembra que eu falei pra vocês Que esse aqui era um PC Sensacional Então ó Eu tinha falado pra vocês Opa Que aqui a gente tinha um PC bom Porque a gente tinha essa região De topo Que ela veio testar Então só esses topos aqui anteriores Então ela rompeu Veio testar o topo Fez um PC E aqui tinha uma entrada de PC Tá Então aqui Ela rompendo a máxima Também tem um trade Muito bom ali Que é ela saindo dessa congestão E ela tem um alvo Dessa congestão Pra cima ainda Pra cumprir Então ela tem um alvo Esse papel Que você pode vir Ele daqui ó Até mais pra cima Ele tem um alvo longo Esse papel dessa congestão Então se você pega ele aqui Ele tem alvo Pra cumprir lá em cima Então a gente pode segurar Vou tentar pegar no rompimento aqui Pra jogar naquele alvo Lá em cima Tá Vamos ver se a gente consegue A Jota Mia A Júmia A Júmia ainda Fazendo aquela correçãozinha Ainda não retomou o movimento Ó que corpo Que a gente tava monitorando Fez o pullbackzinho na 20 Bonitinho Fechou aqui Rompendo Mas tinha pouco Tinha pouco volume Se tivesse bastante volume Dava pra antecipar Já abriu com gap de fuga E foi embora Tá Vamos acompanhar os bancos Pra ver A Lu Lembra da Lu Pullback E tá indo Só que ela fez um pullback Muito profundo Então aqui Ela vai ter que fazer o que Aqui ela vai ter que fazer Uma pausa Pelo menos Então a gente vai fazer O que vai traçar Uma linha aqui Tá E eu quero que ela faça Aqui Uma pausinha Pode ser Pode ser uma barra Não precisa ser uma pausa Muito grande não Ela pode fazer Uma barrinha aqui Ó Tá Coisinha pequena Só pra ela dar uma pausa E já romper Aí aqui vai ficar interessante Então o ideal Seria segundo Um movimentinho de queda E na terça romper Aí ela fica bonita A Love Querendo retomar a alta Vamos aguardar A Maze Que eu decidi fechar Nessa região aqui E ela foi embora Pegou o nosso alvo lá Você vê que tecnicamente Não teria stop dela Em nenhum momento Ela fechou aqui ó Nesse candle Ela fechou abaixo da 20 Mas ele não perdeu a mínima Então você estaria no trade ainda E agora foi no alvo Indo no alvo E aqui ó É aquele mesmo trade Que eu falei Da ISRG Você tem Essa congestão Você pode projetar ela pra cima Então ela tem alvo Bem maior ainda Ela teria esse alvo aqui ó Tá Então vamos colocar ó Projetado 100% pra cima Vamos ver se ela vai buscar Esse alvo lá Tá bem forte o papel Matel querendo romper ó Fez uma pausa Essa pausa tá bonita Então se Ela fizesse mais um candlezinho De pausa Ficaria interessante Pegar esse rompimento Mas esse rompimento Tá bem interessante Tem a OBV Só faltou volume MGM Brigando pra romper Aquela máxima MKC brigando Acelerando A OBV já tá querendo acelerar Pode ficar interessante MMY Trabalhando aqui Pra tentar chegar no alvo Mas tá com bastante dificuldade A Marvel Rompeu aqui ontem Teria uma entrada aqui na Marvel Não teria pelo caso do OBV Ficou faltando um pouco mais de volume Mas no Price Action Ela tá bem bonita Hoje sofreu um pouquinho Uma correção Mas segue normal no trade Microsoft nada A Match Por enquanto nada Netflix nada Vou até tirar a Netflix aqui Que ela tá bem feia Anal Anal Ela chegou quase O nosso alvo lá Tá retomando Pode ter sido Uma correção mais agressiva N-TAP Vamos acompanhar N-TAP Você vê que aqui Ela fez a projeção Dessa congestão aqui Certinho nesse trade Que a gente pegou Esse trade Ela veio aqui Certinho Que eu falo pra vocês Quando a gente tem Uma congestão grande Dessa assim Você pode botar Que ela vai duplicar Essa congestão E ela rompeu Fez um pullback Ela rompeu Fez um pullback Confirmou o rompimento E foi duplicar a congestão É bem comum isso No mercado americano Bem comum mesmo Bem clássico De análise técnica A Piton Fez um PC bonito E agora Seguindo o movimento O BVs nas máximas Paypal Paypal querendo fazer Aqui uma espécie de power Mas ele veio Debaixo da 20 Tá vendo E o Paypal Ele já quase cumpriu Esse movimento Que eu falo pra vocês Tá vendo Então ele não tem Muita distância Pra fazer Ele tem que fazer Um novo movimento Aqui Então ele tem que fazer Um movimento perfeito Aqui pra compensar Entrar nele Pra ele fazer um novo Alvo lá pra cima Não tem espaço ainda Starbucks querendo romper Aqui Vamos ver como que ele vai Romper essa máxima Pode ficar interessante SYK Tá tentando romper Fiz um rompimento falso Vamos ver se ela vai E a Tesla Hoje eu fechei a Tesla Encerrei a Tesla aqui Nesse ponto Tá Vou mostrar pra vocês Pra vocês verem Então Olha a Tesla Que eu falei pra vocês Repara que a Tesla Ela é um papel Que ela gosta De distanciar da 20 Ela gosta De distanciar da 20 Se a gente pegar A Tesla No passado Volta lá Se eu pegar a Tesla No passado É que aqui Os valores Ficaram surreais Mas se a gente pegar aqui Você vê que Proporcionalmente Ela gosta de puxar E afastar Ela gosta De fazer isso aqui É um papel Que muitas vezes Ela faz isso Então essa região Essa região Se a gente vir aqui Nessa região E colocar aqui O padrão normal Vocês vão ver que Ela gosta de puxar Ela gosta De dar essas disparadas Então Isso aqui seria o normal Ela gosta de vir Dar uma puxada Então ela faz a puxada Você realiza Ela volta Você entra de novo Ela puxa Então é um papel Que faz muito isso É muito normal A Tesla Dar umas puxadas Dessa Vamos Botar ela no normal Aqui agora Então é igual Ela fez aqui Rompeu Voltou Rompeu Voltou Rompeu Voltou Rompeu Extremamente Como se fosse Um movimento Uma exaustão Parabólica Que chama Então ela fez Uma exaustão Parabólica Você vê que ela está Praticamente vertical O papel Tipo o Bitcoin Aí ela vai ter Que dar uma realizada Aqui Para essas médias Encostarem E a gente vai entrar E vai operar de novo Assim que ela der outra entrada Tá Twitter nada Vamos tirar O NP O NP Deve entradinha ontem E já teve uma RP Zinha hoje O NP Tá Então se eu ajustar aqui O ponto O ponto aqui Na verdade Não é desse fundo É desse fundo Onde seria o stop O stop inicial Era para ser aqui Aqui era o stop inicial Entradinha foi ontem Então se eu ajustar No meu ponto de entrada Ela já Cutucou ali No meu alvo de risco Tá Então já teve Uma RP Aqui no alvo de risco E agora Sai o trade Você vê que ela está esticada Mas você vê que ela é um papel Que ela costuma esticar bem Ela costuma esticar bem Então vamos dar mais um Uma semaninha de chance Para ver se ela dá mais uma puxada E a gente fazer a saída Final do papel Então vou mostrar para vocês Aqui A gente mata a cobra E mostra o pau O NP Entrada RP A Tesla Eu já tinha feito um trade Nela aqui Entrada Saída Agora foi Entrada RP E saída Tá Entrada da Idex Que eu peguei um pouquinho Antes do fechamento BDX A entrada aqui Que eu falei para vocês E são esses os trades Que eu tenho aberto Por enquanto Então O Nasdaq Rompendo O Nasdaq Ainda bem forte Rompendo bem forte Segue o trade normal O S-Bankop Já rompeu Visa Pode vir fazer um rompimento interessante Dessa região Fica de olho Viacombs Lateralizando Não chegou a bater no alvo Da congestão Bateu no alvo aqui Do risco Mas da congestão Ainda não foi WFC WFC Que a gente falou Desse rompimentinho Aqui Que eu falei Na quarta-feira Só que ele não tinha O BV Mas olha Já abriu E já foi embora Que é banco O Wells Fargo Já abriu com gap de fuga Tá WWE Tá lutando Para chegar no nosso alvo ali Tá Já já ela chega lá E o Dow Jones Indo embora também Tá Então agora Vou esperar um pullback Aqui Uma lateralização Do Dow Jones Para fazer uma nova Entrada nele Tá ok pessoal Víde um pouquinho Logo hoje Porque teve Bastante papel Para a gente olhar Bom descanso Para vocês Bom fim de semana E boas operações Semana que vem Cuidado Que o S&P Está em uma zona De limite de canal Valeu pessoal Bom descanso Deixe o like E até a próxima Tchau Tchau Tchau